Boletim TV Universo Olá, boa tarde! Vamos a mais um Boletim TV Universo. Hoje é a Féu Nacional de Combate ao Fumo, uma medida para alentar sobre os riscos que a ação pode causar à saúde. Além dos problemas normais causados pelo fumo, neste momento de pandemia, os riscos aumentaram, já que o tabagismo deixa a pessoa mais vulnerável ao coronavírus. Neste ano, o alerta vem em dose dupla por causa do tabagismo e do Covid-19. De acordo com a diretora-geral do Instituto Nacional do Câncer, Ana Cristina Pinho, a epidemia global do tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Além das doenças causadas pelo consumo, há também as doenças do consumo passivo, o que é quando a pessoa não fuma, mas está perto da fumaça. E o jogador brasileiro Thiago Silva é contratado pelo clube inglês Chelsea. Após 8 temporadas jogando pelo Paris Saint-Germain, o atleta assinou o contrato de um ano com o Chelsea. O brasileiro tem a possibilidade de renovar o contrato após o prazo deste atual. Segundo o zagueiro, ele está encantado por fazer parte desse time empolgante. Além disso, Thiago Silva disse que vai brigar pelos títulos. O boletim fica por aqui, mas você já sabe que pode acompanhar outras notícias no nosso Twitter. Arroba TV Universo 32. Tchau, tchau!